Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora, direto aqui da redação da TV Brasil. Um acordo assinado hoje vai destinar 80 milhões de reais para pesquisas na Amazônia Legal. Os recursos serão investidos em cinco anos para aumentar o número de pesquisadores e apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico na região norte e no Maranhão. A medida foi anunciada durante encontro em Manaus da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, CAPES. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. E aqui em Brasília, governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal se reuniram hoje no Ministério do Meio Ambiente para discutir com o Governo Federal como os entes federativos podem trabalhar juntos na preservação da floresta e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico da região. O ministro Ricardo Salles destacou que o principal objetivo é combater o desmatamento ilegal. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia já para o próximo PRODES no próximo ano e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que há uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre as atividades ilegais ou não também é extremamente importante e ali os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional os projetos de lei que instituem os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste. Os documentos produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional terão validade de 2020 a 2023 e irão nortear ações em prol do crescimento econômico e social nas três regiões. O governo federal liberou R$ 1,1 milhão para ações de recuperação em dois municípios atingidos por desastres naturais. O primeiro deles é Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso, que sofreu com as consequências de chuvas intensas, Com os recursos, a cidade vai poder reconstruir duas pontes. Já o município de Pedro Alexandre, na Bahia, irá receber R$ 117 mil para reduzir os efeitos de um colapso de barragem e restabelecer o tráfego na zona rural. A gente fica por aqui. Mais notícias, logo mais às 8h15 da noite, no Repórter Brasil. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até mais! Legenda Adriana Zanotto